Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter Coelho, aqui do canal Matemático Teca. Nesse vídeo, vamos trabalhar aqui com ângulos formados por paralelas e uma transversal, beleza? Temos aqui alguns exemplos e vamos encontrar em cada exemplo o valor de x, belezinha? Então, vem comigo, olha só. Bom, nesse primeiro exemplo aqui, temos esses dois ângulos. Esses dois ângulos, eu digo para você que são ângulos correspondentes. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Aqui, esse ângulo e esse ângulo são ângulos correspondentes. Agora, esse ângulo e esse ângulo são ângulos correspondentes. Esse ângulo e esse ângulo são ângulos correspondentes. Esse ângulo e esse ângulo são ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são iguais. Então, dessa forma, para encontrar o valor de x aqui, basta igualar esses dois ângulos, belezinha? 8x menos 27 graus é igual a 5x mais 3 graus. Ficando aqui, vou passar esse 5x para o primeiro membro, 8x menos 5x, igual a 27 graus passo positivo para o segundo membro, 27 graus mais 3 graus. 30 graus, 30 graus, x é igual a 30 graus, x é igual a 30 graus dividido por 3, que é igual a 10 graus. Com isso, encontramos aqui o valor de x aqui nesse primeiro exemplo. Belezinha? Bem tranquilo, né? Bom, agora vamos ao segundo exemplo. No segundo exemplo, temos aqui ângulos alternos externos. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Aqui, esse ângulo e esse ângulo são ângulos alternos externos. Por que são alternos? Alternos porque estão um de cada lado da reta transversal. Esse ângulo está do lado direito e esse ângulo está do lado esquerdo. E externos porque estão do lado de fora das retas paralelas, certinho? Agora, se eu pegar esse ângulo e esse ângulo, também são ângulos alternos externos. Belezinha? Ângulos alternos externos são ângulos iguais. Então, para encontrar o valor de x aqui nesse exemplo, basta igualar os ângulos. Bem tranquilo, né? Vamos lá. 5x menos 92 graus igual a x menos 12 graus. Tudo que tiver x, coloco para o primeiro membro, o que não tiver x, os termos que não tiverem x, coloco para o segundo membro. Ficando aqui, 5x, esse daqui vem negativo, menos x igual a, esse daqui vai positivo, 92 graus menos 12 graus. Ficando aqui, 5x menos x, 4x igual a, 92 menos 12, 80, 80 graus. x é igual a 80 graus dividido por 4. Então, temos que x é igual a, 80 dividido por 4, 20, 20 graus. O valor de x, aqui nesse exemplo, é igual a, 20 graus. Bem tranquilo, né? Então, já vimos aqui, ó, ângulos correspondentes, ângulos aqui, ó, alternos externos. Agora, vamos a um exemplo. Colocar aqui para baixo. Aqui, ó, esse exemplo aqui, ó, temos aqui ângulos colaterais externos. Vou mostrar aqui, ó, ângulos colaterais. Ângulos colaterais são aqueles ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal. Tipo, esse ângulo e esse ângulo são ângulos colaterais externos, ó. Estão do lado de fora das retas paralelas. E colaterais, pois estão do mesmo lado da reta transversal. Beleza? Aqui, ó, ângulos colaterais externos. Mas, se tivéssemos aqui, ó, esse ângulo e esse ângulo. Bom, são ângulos colaterais, pois estão do mesmo lado da reta transversal. Mas, são internos, beleza? Pois estão do lado de dentro aqui, ó, das retas paralelas. Aqui, esse ângulo e esse ângulo. São ângulos colaterais externos. Esse ângulo e esse ângulo são ângulos colaterais internos. Belezinha. Ângulos colaterais externos são ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Dessa forma, para encontrarmos aqui o valor de x nesse exemplo, basta somarmos aqui, ó, esses dois ângulos e igualarmos a 180 graus. Beleza? Eles são ângulos suplementares. Belezinha. Vamos aqui, ó, fica 3x menos 5 graus mais 125 graus, igual a 180 graus, certo? Aqui fica 3x menos 5 mais 125, é o mesmo que 125 menos 5, que é igual a 120 graus. 3x é igual a 180 graus, igual a 180 graus. Belezinha. Passa isso daqui negativo, vai ficar aqui, ó, 3x igual a 180 graus menos 120 graus. 3x é igual a 180 graus menos 120 graus, 60 graus. x é igual a 60 graus, dividido por 3. Então, temos que x é igual a 60 dividido por 3, 20. Então, x é igual a 20 graus. Belezinha. Beleza? Tranquilo, né? E no último exemplo, temos aqui, ó, ângulos alternos internos. Ângulos alternos internos são iguais, beleza? Tem outro tipo de ângulo que são ângulos opostos pelo vértice. Tipo, esse ângulo aqui, ó, e esse são ângulos opostos pelo vértice. Eles são iguais. Então, aqui, ó, também tem um ângulo medindo 5x, beleza? Agora, esse ângulo e esse ângulo aqui, ó, são ângulos correspondentes. Já vimos aqui, ó, ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são o quê? Ângulos iguais. Então, aqui, ó, basta igualar 5x igual a 3x mais 56 graus, beleza? Beleza? Novamente, ângulos alternos internos ou ângulos alternos externos são iguais. E outra situação que eu mostrei aqui, ó, são ângulos opostos pelo vértice, que são iguais, beleza? Então, ó, nesse caso aqui, é só igualar, resolver a equação e encontrar o válido de x. Ficando aqui, ó, 5x menos 3x igual a 56. 5x menos 3x, 2x igual a 56. 56 graus. x é igual a 56, dividido por 2. x é igual a 56, dividido por 2, 28, 28 graus. Belezinha? Então, nesse exemplo aqui, ó, encontramos que o valor de x é igual a 28, 28 graus. Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido aí, ó. Vimos aqui, ângulos alternos internos, ângulos alternos externos. Resumindo, são ângulos iguais. Vimos também ângulos colaterais, interno e externos, que a soma deles é igual a 180 graus. Vimos aqui também ângulos correspondentes, que são ângulos iguais. Vimos também ângulos opostos pelos vértices, que são ângulos iguais. Beleza? Então, é isso aí. Espero que tenha compreendido. Deixe seu curtiu aqui, ó. Deixe seu like nesse vídeo, se você gostou desse vídeo, né? Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Então, é isso aí. Um forte abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.